Olá Malta, hoje vamos falar sobre aplicações das equações quadréticas. As equações quadréticas nos ajudam a resolver os problemas do dia a dia. Vejamos bem, vejamos o primeiro exemplo. Suponhamos que temos um fio que cobre uma área de 75 metros quadrados e queremos construir uma cerca retangular cuja a largura será 3 metros menor que o comprimento. Vejamos bem, então primeiro faz a leitura do problema, depois faz novamente a leitura do problema e terá os dados. Pela leitura podemos entender que o nosso fio cobre 75 metros quadrados é que a largura é 3 metros menor que o comprimento. Então a largura é comprimento menos 3. Como eu não sei o valor do comprimento, podemos dizer x menos 3. Logo, quer dizer que o meu comprimento será igual a x. Pois não, então, esse valor. Agora vejamos. Vamos achar o comprimento ou vamos achar essas medidas, a largura e o comprimento. Vamos usar as equações quadréticas para podermos resolver esse problema. Primeiro, vejamos. Nos disseram que a cerca é retangular. Então, temos aqui um retângulo cujo comprimento é x e a largura é x menos 3. E a área é de 75 metros quadrados. Então, o que é que temos? É uma equação quadrética, porque a área de um retângulo é o comprimento vezes a largura. Então, o que é que teremos? Teremos 75, substituindo os dados, o comprimento é x, isso que vai multiplicar a largura que é x menos 3. Agora vejam como é que caímos em uma equação quadrética. Expandindo os parênteses, teremos 75 igual a x quadrado menos 3x. Então, o que é que teremos aqui? x quadrado menos 3x, isso é, subtraindo os 75 em ambos os membros, será igual a zero. Agora, podemos usar a fórmula resolvente, onde teremos menos b, mas o b é negativo, então, seria 3 positivo, mais ou menos, b ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, e c é negativo, então, aqui teremos positivo, 4 vezes 75, 300. tudo sobre 2 vezes a, e a em 1, então, seria sobre 2. Então, o que é que teremos? x seria igual a 3, mais ou menos, raiz de 309, sobre 2. Se nós pegarmos as nossas máquinas, isto nos daria dois resultados, na qual, uma delas seria 3, mais raiz de 309, sobre 2, e a outra vira de 3, menos raiz de 309, sobre 2. Pegando a primeira, como o primeiro resultado, ou x1, se nós fazer 3 mais raiz de 309, sobre 2, nós, nós teremos 10 pontos, aproximadamente 10.2892, isto é, a 4 casas decimais, de 4 casas decimais, e se a gente fazer a segunda, 3 menos raiz de 309, sobre 2, teremos menos 7.2892, então, podem ver, que a diferença entre as duas, não considerando o sinal, seria de 3. Logo, a nossa largura, seria de 7.2892 metros, desprezando o sinal, e o nosso comprimento, seria de 10.2892 metros. No próximo vídeo, vamos ver mais um exemplo, fiquemos bem, até lá.